Música Depois de passar por Santa Catarina e Paraná, Mitsubishi Cup volta a São Paulo para a quarta etapa da temporada 2014. As disputas do Rally Cross Country de velocidade mais tradicional do país estão marcadas para o dia 26 de julho. Na fazenda, é o Bagual, localizado entre as cidades de Analandia e Pirassununga. Música Para a próxima etapa, os pilotos e seus navegadores enfrentarão três provas de aproximadamente 30 quilômetros em uma pista rápida dividida em trechos de estrada de terra batida e outros de areia pesada, com relevo acidentado e muitas subidas e descidas. Tudo isso em meio a muita cana-de-açúcar. Os competidores serão divididos em cinco categorias. Pajero TR4R, Pajero TR4ER, Pajero TR4ER Master, L200 Triton e L200 Triton RS. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma